Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou, não deves mais te procurar A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou Teu egoísmo me libertou, não deves mais me procurar A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais vão te secar A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais vão te secar A fonte do meu amor secou, mas os teus olhos nunca mais vão te secar A fonte secou, mas os teus olhos nunca vão te secar Eu não sou água pra me tratares assim Só na hora da seia que procuras por mim A fonte secou, quero dizer que entre nós tudo acabou CIDADE NO BRASIL Obrigado.